Fala galera, Dr. Pimenta na área, para apimentar ainda mais os seus conhecimentos e hoje eu quero falar do IPO da Vivara. A Vivara, para quem não sabe, é uma joalheria com 240 lojas espalhadas pelo Brasil até agora na gravação desse vídeo e vai tender a aumentar. O IPO, para quem não sabe, é quando a empresa já vê que ela está com um patamar muito grande de crescimento, muito bem conceituada, muito bem posicionada, ela vai abrir então o seu capital para a galera poder entrar nas ações e fazer essa compra. O código da Vivara vai ser o Viva 3 e o valor de aporte vai ser nessas opções aí, no mínimo 3 mil reais e no máximo 1 milhão de reais. Para você que não está encontrando a sua corretora, a maioria das corretoras tem lá ofertas públicas e é lá que você vai encontrar essa parte do IPO da Vivara. 73% do IPO vão ser as ações que os donos da Vivara estarão disponibilizando e 27% as ações para abrir mais o capital. E sendo assim, muito provável que nessa abertura de capital, nesse IPO da Vivara e da Vivara 3, eles capitem aproximadamente 2 bilhões de reais. E o preço médio estipulado por eles aí ficou entre 21,17 e 25,40. Aí eu gostaria de saber de você aí, você já vai fazer um aporte, porque ela vai começar a ser negociada já agora em outubro, tá? Então eu gostaria de saber de você, vocês já vão fazer esse aporte no IPO, vão arriscar esse valor no IPO da Vivara aí, lembrando que tem esse valor mínimo de 3 mil reais e máximo de 1 milhão de reais por CPF aí no caso, né? Por CNPJ. Mas eu gostaria de saber, você vai ou não investir nesse IPO? Você acredita na Vivara? Lembrando galera, que eu vou fazer uma conta aqui meio por baixo, aproximadamente 40% das joias da Vivara incluem-se ouro. E o que que acontece? Eles têm uma reserva de ouro muito foda. Sendo assim, vocês já viram, ouro atrelado ao preço do dólar tende a fazer o quê? O faturamento da empresa subir. Então talvez seja um IPO bacana. Eu particularmente ainda vou ficar de fora, porque eu tenho um certo prazo para poder entrar nesse IPO aí, para dar uma estudada um pouquinho mais sobre a Vivara. Eu sei que a Vivara também tem parcerias boas, como o Montblanc, como algumas grifes, como o Ferrari. Então eles têm várias dessas opções também dentro da joalheria deles aí. É uma empresa bacana, uma empresa que tem um caixa legal, uma empresa aí que tem uma certa idoneidade no mercado, sendo muito sólida, muito conceituada, até por essas 240 lojas que eles têm espalhada pelo Brasil. Então talvez seja o momento para eu entrar nesse IPO e talvez você também. Escreva aqui no comentário desse vídeo, onde você estiver assistindo, o que você acha disso. Você vai entrar também no IPO da Vivara, vai esperar abrir as negociações das ações aí da Viva 3, para depois você fazer o aporte, ver como se vai comportar. O que você pretende fazer na Vivara aí? Lembrando que esse ano nós iremos ter aí mais IPOs, que eu vou gravar depois em outros vídeos para falar para vocês aqui. Tá legal? Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui no comentário, você vai ou não entrar no IPO e por quê? Para eu saber como você está se comportando no mercado aí, para a gente ficar um pouquinho mais perto. Beleza? E já se inscreve no canal, ative as notificações aí. Não esqueça, hein galera? Fez sentido para você? Compartilhe aí. Ajuda o meu canal aí, ajuda eu levar conteúdo gratuito, fazer um canal de valor mesmo para vocês aí. Há muita gente que está precisando investir o dinheiro de forma correta aqui no nosso Brasil. Beleza? Um super beijo, curta, 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 compartilhe, favorite muito todas as nossas redes sociais. E até o próximo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho